O que dizer, né, diante dessa notícia? Olha, não tem condições de criar um filho, entrega para adoção, tem tanta gente querendo uma criança em casa, certamente vai dar carinho, educação, tudo que ela precisa. Tem problemas mentais, alguém da família encaminha para atendimento. Não deixa as coisas acontecerem dessa forma, uma tragédia. Ora, a gente vai mostrar agora mais um caso de brutalidade. Isso aconteceu na zona sul de Porto Alegre na manhã deste domingo. O corpo de um homem foi encontrado pegando fogo em plena luz do dia. A brigada militar foi acionada por moradores da rua Jaque Custô, no bairro Restinga, por volta das 11 horas da manhã. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima morta e com o corpo carbonizado. Nas imagens gravadas através de um celular, é possível ver o corpo queimando. O homem ainda não teve a identidade revelada e a polícia está investigando o caso.